FALOU PESSOAL FALOU PESSOAL VAMOS JUNTOS QS Forró do Levadão Isso ai, pedido do canal, já tinha outro Mandaram ônibus, agora estamos fazendo a carreta Isso ai, QS Forró do Levadão Quero falar antes de sair, falar da Virginia Lully Nossa madrinha do canal, minha amiga Filhada do saldo, a carreira está aqui do lado O mundo encantado 3 é o seu CD, viu Vamos saindo aqui Aumentar um pouquinho o som do QS E Forró do Levadão Beleza pessoal, estamos em Alapiraca aqui no hotel Estamos com essa Mercedes aqui da hora Mercedes é dona né, Atros né Vamos lá, buscar a carreta lá pessoal Show de bola Carreta está ali Tudo muito bonito, muito bacana Fazer uma manobrinha Que show Opa, sai de trás da placa Vamos aqui dentro para mostrar Para a gente encaixar lá a carreta Olha que bonitão aqui por dentro Que legal hein, que show hein Que bacana hein Carreta está, cavalinho todo branco aqui dentro E é carro de artista E é carro de artista aí O carro lá, mas ficou feio aí, tudo branco dentro Falei, aqui é de artista mano, é de caminhoneiro Não, é de artista Vai sair, vai Opa, tem um cara, você viu até Deve ter feito um barulho aí Vamos lá fora para encaixar a carreta pessoal É de artista rapaz, de artista é assim mesmo É um barulho aí, um freio de disco A disco aí que está pegando Está na hora de trocar a pastilha de freio mano Vamos lá, levantar a carreta aqui pessoal É, as patas da carreta aqui, aquela ali ó Está vendo ali ó Levantou, ligou as luzes, está liberado Vambora Vamos sair da piraca e vamos lá para a cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Penedo pessoal Vamos tirando foto aqui Essas fotos bacanas Que nós vamos colocar tudo no resumão Opa, abriu Agora ficou complicado hein Estou entrando aí, vamos entrando aí Para não atrapalhar ninguém Já estamos no meio da pista né Ficou linda a carreta hein, ficou linda Valeu meu irmão, valeu, estamos indo aí Vai no show depois do Cassifor levadão Isso daí Gana Isso daí pessoal Falar do AD Studio, nosso amigo e também parceiro aqui no canal Você vai precisar de uma foto boa Foto arte aí, bacana aí Só você falar com ele que ele faz umas fotos classe Ae A D Studio Está fazendo foto para todos esses artistas aí O pessoal que está começando agora é lá viu Preço bem De cabelo e camarada mesmo Para ajudar você E você Cabe uma foto bacana né Só vou passar essa camarada aqui ó Isso daí, show de bola Olha que carreta linda Ficou isso aqui meu irmão Essa Mercedes aí Olha o bate ali Olha o bate Beleza hein Tranquilão hein Então é isso aí pessoal Deixa aí AD Studio Na parte de baixo aí Vou deixar também Canal da Virgínia a luz E vou deixar também Que aqui é o Trapinha Stuby né Canal da Virgínia é o Trapinha Stuby Vou entrar ali ó Vamo aí Vamo aí Dessa carreta aí Quero tirar foto ali também Vamo lá Vamo embora Vamo embora Vamo embora Que eu vou... Tem que entrar aí que nós vamos para Penedo Isso aí Vamo tirar foto aqui ó João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte Penedo, cidade própria Lá de cidade própria, Penedo Isso aí Vou tirar o farolzão de milho aqui Xenol né Isso aí ó Aracaju, cidade própria Penedo É por aqui mesmo nós vamos Lembrando que essas fotos todas Vamo tudo lá pro nosso resumão viu pessoal Resumão que é um show de slides viu Show de slides aí bacana demais Vamo embora Isso aí Xarei a turma aí do grupo terceiro turno também Pra você que gosta de simular Xarei aí ó O esquema aí pra você que quiser entrar lá Participar do grupo é nóis Que eu quero rolar Vem pro meu laude Vem pro meu laude Ou seja Que sim Porrral do Levan É isso aí Show de bola Deixa eu ver aqui Vamos direto Isso aí pessoal, se inscrevam no canal Todo dia tem vídeos inéditos aqui Essa carreta aqui é porque já teve 500 visualizações No ônibus do Cassie De forró levadão Então o pessoal pede aqui a gente faz mesmo Opa, tem uma travadinha aí Eita Sorta Sorta o bicho Sorta o bicho É lindo, hoje tá difícil Travou Vai, 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 bora Agora A travadinha pequenininha ali Essa aí É a longa Tá em atualizações Nossos mapas aqui Então não tem atualizações Dessas pequenas Travadinhas que não vai Tirar o nosso brilho do nosso Nossa carreta do nosso cantor aqui Nossa banda Esse Que forró do levadão Nada que tire nosso brilho Travadinha acontece mesmo Sempre que atualiza Começa essa frescura, né Atualiza, atualiza Então vambora Quando você tá ajeitando tudo Vem atualização É sempre assim Vamos passar de própria direita Vamos pra cidade de Pedido É um pouquinho mais pra frente Show de bola Vambora Caracaju, Pedido Opa, vamos entrar aqui à esquerda Pra passar os camaradas Que legal, hein Os meninos cabeça de abóbora aí Que legal, hein Penedo, Aracaju Vambora Pra Penedo, mano Cidade de própria direita Que show, hein Que bacana Aí, pessoal Faltam os KMs aí Nós estamos chegando Pra mais um show, hein Que é Ciforró Que brigadão Aqui dentro Que aqui é muita curva Que legal Aracaju, Alagoinha Venedo à direita Vamos entrar aí Vamos, tio Vamos rodando aí Venedo Vamos entrar aí Vamos sair Vamos cair aqui, ó Alagoinha Venedo Cidade de própria É por aqui, ó Por aqui que nós vamos Venedo é direto Foto Bacana Isso daí, ó Aracaju, Alagoinha Penedo Aqui à direita Entrando Certo Tirando bastante fotos Que nós vamos colocar tudo no resumão Show de slides Mais de cem fotos Já temos mais de cem Resumões aí Sempre mais de cem fotos e slides De blus e de carretas Sempre no hashtag, viu? Pode dar uma olhadinha Pode conferir Que vocês vão gostar Cada via Vem com uma novidade diferente Muito legal Foto Aqui na ponte Vamos tirar uma foto Nesse lado da ponte Bacana Vamos lá Mais um pedacinho aí Tá faltando alguns KMs, hein? Chega na cidade de Penedo Cidade portuária Já tem um porto ali Estamos num mapa mais antigo, né, pessoal? É o mapa que eu tenho aqui Pro lado do norte, nordeste e centro-oeste Sul e sudeste Tendo outro mapa lá, né? Aquele mapa mais bem acabadão, né? Mas O problema é esse, né? O problema é que Fica difícil pra comer Tá demorando muito pra vir pra cá, né? Então nós temos que usar Esse mais antiguinho aqui, né? Que bacana! Penedo, chegando! Fazer a manobrinha aqui, ó Fazer a manobrinha aqui, ó Que bacana! Que bacana! Até o safadão começou Grandinho! As novinhas já estão doidas Vou me enlouquecer Pegando meu WhatsApp Pra me chamar do bebê Naviozão ali No Paranotel ali Naviozão! Me chama do bebê Vamos entrando Vamos entrando Aqui nós Estamos atrasados pro show, hein? Ficou muito linda a carreta Pretona aí Ficou show Preto e amarelo Vamos entrar aqui Pra fazer essa manobra aqui Tem o pessoal do Corpo de Bombeiro aí Vamos entrar no hotel aqui, ó Terminar o nosso vídeo Daqui a pouco O busão chega, hein? Daqui a pouco o busão chega Primeiro vem a carreta Depois vem o busão Com os artistas, né? Isso aí, pessoal! É aqui que nós vamos terminando Agradecendo a todos vocês aí Bacana demais, viu? Ficou essa carreta Isso aí! Terminando a música Nós terminamos o vídeo, viu, pessoal? Dá falta um pouquinho ainda Vamos Pra mais na curadinha dela Estacionar melhor ela aqui Estacionar ali Beleza! Estacionar ela ali no canto Desatrelar a bichinha Desatrelar o bichinho Soltar a carreta Beleza! Daqui a pouco tem show Vamos pra frente do hotel Muito obrigado Até a próxima, pessoal Tamo junto Se inscrevam no canal Compartilhem Valeu! Fui!